O aproveitamento integral dos alimentos quer dizer que a gente pode usar quais partes dos alimentos, vocês sabem mais ou menos? As ramas da cenoura não se encontra mais no alimento, a própria beterraba em si, ela já não está vindo mais com aquelas ramas grandes. E aquela ali, isso, e ali muitas vezes está a maior fonte de vitaminas e minerais do que o próprio alimento. A gente vai utilizar aqui as cascas de uma pera, as cascas de uma manga e cascas de três maçãs. O programa Social Prato para Todos é um programa do governo do estado. Nós levamos o ônibus escola da SEAS em parceria com o SESC do Grande Sul, onde nós ministramos aulas com as nutricionistas sobre aproveitamento integral dos alimentos. Hoje nós atendemos 51 mil pessoas, sendo 209 instituições cadastradas com a devida documentação. A gente vem passando de geração para geração e a gente não fala mais desse aproveitamento. Até porque antigamente ele era muito associado às classes mais inferiores, os restos, né? Niki, pode fazer essa, é uma delícia. Nós não vamos cabra.